Oh Marcos, quando você fala de grupo político, eu posso lembrar, o grupo político seria a ex-prefeita Denise, o próprio governador, o ex-prefeito Carlos Antônio e outros e outros que fazem parte desse grupo. O grupo continua unido ou você ainda está verificando essa aceitação também da sua pessoa como candidato? Porque a ex-prefeita Denise já foi prefeito, não conseguiu êxito e eu sempre digo, política além de ser somatória, a política é renovação. Será que não está na hora do próprio grupo pensar em outro nome, que podia ser Marcos Barros? Olha, desde quando o ex-prefeito Carlos Antônio apoiou o meu amigo, que eu tenho respeito e consideração, um empresário marinho, que eu vinha alertando e vinha falando para o grupo, principalmente na época que era o prefeito Carlos Antônio e eu, presidente da Câmara, da necessidade de ter realmente um nome novo para ser o candidato do grupo. Eu não fui ouvido, por sinal, até hoje olham para mim atravessado, porque eu sempre falei a verdade dos fatos da política, porque eu conheço a política de Cagazeiras. Posso até não entender muito bem dos esquemas, dos acordos, mas da política eu conheço. E eu sempre vim alertando isso e não fui vencido, não fui ouvido. É tanto que nós perdemos aquela eleição, insistiram novamente em não mudar nessa eleição passada, perdemos novamente e se insistirem novamente, perdem novamente. Porque Cagazeiras é uma cidade muito politizada, uma cidade que tem uma imprensa muito atuante e é uma população praticamente feita especificamente da educação, que conhece, que entende e não vai aceitar essa história de só uma família ou só um lado ter candidato e não ter mudanças. Tem que ter, isso é em todo canto existe, isso tem que colocar, ter as verdadeiras mudanças. Então, eu diria hoje, doutor Humberto, que o grupo político que eu faço parte é o grupo político do governador João Azevedo. Sigo a orientação do governador João Azevedo, eu tenho o meu lado político partidário que eu vou votar nas eleições atuais, mas eu faço parte do grupo político do governador João Azevedo. E não faço político com intransigência e nem querendo ser candidato na marra, na força de lado algum. Eu vou, se for dentro da conciliação, da paz, do acordo. Para ir ser candidato, eu sozinho, brigando para ser candidato, eu estou fora disso aí. Até porque eu não tenho ambição pelo poder, eu sou uma pessoa que eu sou satisfeito com o que Deus me deu, porque quem sai da periferia de uma família extremamente pobre, o mais rico da minha família era o sapateiro, o bom sapateiro. Gente boa. Gente finista. Pronto, eu era, eu era não, ainda sou espelhado por bom sapateiro. Então, eu sou grato a Deus, ao povo de Cajazeiras, pelo que eu sou até hoje. Então, eu não tenho que exigir mais do povo de Cajazeiras. Agora, se for da vontade do povo de Cajazeiras, se for da vontade do grupo político que eu vou estar, que eu estou fazendo parte, eu vou emprestar o meu nome. Se não, eu sei tomar a decisão na hora certa para poder fazer parte da política de Cajazeiras.